Olá meus amores, hoje moda masculina aqui pra vocês, tá? A loja Atrativ Men, gravei o vídeo completo, então confiram aí Lembrem de deixar o like pra mim e se inscrevam no canal Moda masculina diferenciada aqui pra vocês hoje Loja Atrativ Men, fica no Shopping Canindé, primeiro andar, tá? Olha aí a variedade que tem aqui pra vocês Peças super estilosas, meus amores Vamos lá, ó, camisetas aqui na loja Estão saindo a partir de R$ 25,00, tá? Em algodão, de qualidade, tamanhos, do M até o GG, tá bom? Tem diversos modelinhos, tem regata Tem esse modelinho aqui, ó, de manguinha Olha, gente, super diferenciada Tem as bermudas também aqui na loja Que estão saindo a partir de R$ 25,00 Depende do modelinho, os preços são variados, tá bom? Olha a variedade, gente Camisetas aí super estilosas E as calças a partir de R$ 45,00 aqui na loja Ó, esse modelinho bengalini Tem o zíper na barra Super diferenciada também Lembrando que tudo que eu estou mostrando aqui pra vocês Tem variedade de cores, estampas, tá bom? Olha que legal Camiseta bicolor Calças, tem bastante variedade de camisetas Como eu falei pra vocês, ó Diversos modelinhos lindos Olha que legal, gente E os preços são excelentes, né? Olha que top Então, camisetas a partir de R$ 25,00 Precinhos variados aí pra vocês, tá bom? Ó, tem tecido caneladinho também Bastante variedade, tá certo? Bermudas também Bastante variedade aí pra vocês, ó Legal, gente Bermudas também a partir de R$ 25,00, tá? Olha que top Muito, muito bom Vou mostrar aqui também as calças, ó Muita variedade aí de calças pra vocês A partir de R$ 45,00 Lembrando que a loja trabalha dos tamanhos M, G e GG Tá bom? Olha aí, gente São peças super estilosas, diferenciadas Olha que legal Qualidade aí pra vocês Certo? Mostra esse modelinho aqui também, ó Muito, muito top Mostra também esse manequim Ó Legal, gente E aqui na loja tem muito mais variedade, tá? Já entra em contato pra fazer seu pedido R$ 300,00 Em compra Já sai na tacada A loja envia ônibus, correios E transportadoras Pode variar modelinho Estampas Tamanhos Não tem problema Tá certo? E aqui na loja Pessoalmente vende varejo E atacado Então se você estiver aí no Brás Já vem aqui conferir Vou deixar todas as informações Na descrição Chama no WhatsApp Que tem o catálogo Tudo certinho pra vocês Tchau